Olha a história desse padeiro aqui, eu vou te falar, viu, rapaz, eu não sei mais o que acontece no mundo, não. Um padeiro chamado Antônio Moreira, olha o Antônio aí, ele foi preso no bairro Buenos Aires, aqui na zona norte de Teresina. O que esse cara fez? Olha o que esse cara fez. A suspeita é o seguinte, ele matou a mulher dele, pegou aqui no gargalo dela, matou a mulher sem fôlego, enforcou. E aí ligou para o SAMU e disse, ei, minha mulher caiu no banheiro aqui, a mulher está roxa, a mulher morreu. Ele chamou, a mulher é no começo, meu filho, se você passa desse jeito aí ninguém lê o texto, né? Ele chamou o SAMU, esse Antônio Moreira Filho, ele foi preso lá no Buenos Aires, porque ele matou a companheira e tentou enganar as autoridades. Aí ligou para o SAMU e disse, olha, a mulher sofreu um ataque fulminante do coração, a mulher ficou roxa aqui, e eu quero que vocês venham aqui. Só que, não foi isso que aconteceu. Quando a equipe médica chegou ao local, constatou que a dona Maria da Conceição, de 52 anos, tinha sido, ó, esganada. Ele acolchou o pescoço dela até matar, como quem puxa uma galinha, né? O pescoço de uma galinha. Rapaz, ele está preso e agora tem que explicar, porque fizeram a perícia lá no IML, aí a doutora contava, rapaz, essa mulher não caiu no banheiro não, essa mulher apanhou, foi muito. Ela está cheia de hematomas aqui, essa mulher foi assassinada. E o cabra daí, rapaz, cara de pau, rapaz. Estava com a mulher dentro de casa, aí chorando lá, meu Deus, minha mulher morreu, cabra sem vergonha, matou a mulher, pai. Ainda fez teatro, viu? Eita, bicho perigoso, hein, Chico Filho? Maria da Conceição, de 52 anos, era professora aposentada. Já o companheiro dela, o Antônio Moreira Filho, de 51 anos, é padeiro. Segundo a polícia apurou, que o casal brigava muito. Inclusive, em um determinado momento dessa trajetória, o Antônio chegou a espancar a esposa. Foi até necessário que ela fosse levada para o hospital, onde ficou internada por um período. Só que o que aconteceu desta vez foi algo bem pior. O Antônio Moreira ligou para a padaria, que inclusive de propriedade de um parente, dizendo que não iria trabalhar porque a Maria da Conceição não estava bem. A irmã dela, desconfiada, foi até a casa do casal, no bairro Banho dos Ares. Chegando lá, já encontrou uma ambulância do SAMU. Ele disse para os paramédicos que a esposa teria caído ao ir para o banheiro. E por conta disso, ela acabou desmaiando. Ele teria tentado ajudá-la, fazendo massagem cardíaca e respiração boca a boca. Ele alegou o tempo inteiro que a mulher teria sido vítima de um infarto e teria morrido de um ataque no coração. A partir daí, a ambulância foi embora, porque os médicos atestaram o óbito. A funerária foi chamada, então, para dar procedimento em relação a recolher o corpo, a preparação e ao velório. Mas quando o agente funerário viu o corpo, ficou suspeitando que ali não era vítima de morte natural. O serviço de verificação de óbito precisou ser acionado. Foi a partir daí que tudo foi descoberto. A médica atestou que aquela mulher teria sido morta por esganadora. Isso foi confirmado também ao corpo sendo levado para o IML. O Instituto Médico Legal repassou as informações para a Polícia Civil, que trouxe o caso para o DHPP, que agora já entrou na investigação. O Antônio, inclusive, já está preso. O Antônio, que estava em casa, aguardando o pôde para fazer o velório, com a história de cobertura, e deu voz de prisão, trouxe ele para a delegacia, aquele do DHPP, fez seus deprimimentos iniciais, e terminou pela lavratura do álcool de prisão em Fragrante, o homicídio qualificado na qualificadora de feminicídio. A notícia é que havia agressões constantes, mas eu não tenho notícia de que ela procurou nenhum registro, nenhuma delegacia de polícia, tampouco o Poder Judiciário. Um vizinho falou que no ano passado ele deu uma pisa tão grande nessa mulher, que ela passou em dias internada no HOD, chegou até a sofrer um AVC.